O que a Unesc e o estádio Eliberto Wilson tem em comum nesse ano? A paixão pelo futebol. A nossa universidade, mais uma vez, oferecerá todo o apoio necessário que a equipe feminina de futebol do Criciúma Esporte Clube e as Carvoeiras precisarem. E o Eliberto Wilson será o palco no qual elas irão mostrar todo o resultado deste trabalho e se destacar ainda mais em campo. Nesse ano de 2022 a gente começa muito mais bem organizados, principalmente com o apoio da Unesc que tem nos apoiado o ano passado inteiro e agora em 2022 também está apoiando o Criciúma como um todo, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Então vai aqui o nosso agradecimento à nossa reitora e toda a sua equipe. A agenda para elas já está lotada. Vem aí o Campeonato Catarinense, jogos abertos de Santa Catarina e Série A3 do Campeonato Brasileiro. Com tantos compromissos pela frente, se dá a importância da parceria Unesc e Criciúma Esporte Clube. Uma das políticas da nossa instituição que é desenvolver as pessoas por intermédio do esporte, da cultura, E a universidade por intermédio da extensão tem encontrado em guarida no Criciúma Esporte Clube a partir agora também do futebol feminino, que é uma categoria promissora, nós acreditamos, é um investimento muito importante. Então a nossa parceria é em contrapartida aos serviços que a universidade presta em todas as dimensões na área da saúde. Com certeza a universidade é muito importante para nós, está oportunizando nossas meninas a ter uma graduação, se especializando, então a gente só tem a agradecer a universidade. A equipe conta com 45 meninas entre as categorias adulta, sub-20, sub-18, sub-16 e sub-14. Mas o objetivo da equipe é o mesmo. A gente pretende fazer um grande trabalho, a gente sabe que futebol a gente vive de resultados e é buscar o melhor possível que a gente possa fazer em campo. Integram o time meninas não só de Criciúma e região, mas também de todo o país. Elas deixaram suas cidades de origem para se dedicarem ao projeto das Carvoeiras e hoje defendem a camisa tricolor com alma, garra e coração. É uma experiência muito boa estar representando o clube, já vai fazer quatro anos que eu estou aqui esse ano e a gente sabe da importância de representar essa camisa que é muito grande. É um desafio novo, então a cada ano vai aumentando a responsabilidade, a gente sabe o quanto é grande essa camisa, tanto no masculino e no feminino não é diferente. A gente quer fazer história, quer colocar o nosso nome também dentro aqui do clube. Música Música Música